Música Olá meus amigos, um grande abraço a todos Muito obrigado pela sua presença aqui na Coluna Drone E hoje pessoal, um vídeo bem curtinho, bem rapidinho Apenas para marcar a presença que eu prometi Que eu ia fazer um videozinho aí Para mostrar esse caminhãozinho, essa carretinha aí Na verdade é um cavalinho, né? Rádio controle a combustão E eu gosto demais quando eu vejo ele andando lá Porque realmente é bem bonitinho, é mesmo? Eu acho legal que ele tem esse joguinho assim Na cabine, né? É muito parecido mesmo com aqueles carros Aqueles caminhões que correm na Fórmula Truck E é um grande forte lá onde a gente anda Lá com o nosso caminhão de voa, com o nosso aeromodelos A gente vê essa galera aí trazendo cada carrinho Um melhor do que o outro, é impressionante Alguns deles até fiquei bem impressionado Porque tem até marcha, né? São realmente um grau de realismo É bem interessante mesmo, né? E aí eu sempre vejo esse cavalinho aí Andando lá E aí eu fiz questão de registrar também A fazer a passagem dele aqui Na coluna drone Porque eu me amarro demais Esse carrinho na verdade, né? Esse cavalinho Ele na verdade era um Porsche, né? Ele era um carro mesmo, né? E o proprietário fez as modificações, né? Na bolha, né? Tirou no Porsche E colocou Fez a adaptação pra colocar como caminhão E ele anda bastante mesmo Vocês veem até que ele acaba o combustível Ele roda pra caramba E realmente a qualidade A construção dele A qualidade A resistência dele Me chamou bastante atenção também Porque a gente costuma aí Praticamente todo final de semana Fazer os nossos voos Ele sempre tá lá marcando presença E dificilmente eu vejo ele Em algum tipo de manutenção Ponto positivo pra esse carrinho aí Esse truck aí É lógico que não tem só esse carrinho Tem vários outros carros aí Como vocês podem ver, né? Diversos modelos Olha, no final de semana É um show na parte Esses carrinhos lá A combustão Vale a pena você Um dia que você tiver oportunidade Você que tem o seu carrinho Traga lá Vamos fazer Vamos fazer Cada vez Trazer mais pessoas aí Pra andar com seus carros Aí tá aqui Tá bom? Só essa passagemzinha Muito obrigado Por vocês terem visto Curte drones Gosta do assunto Se inscreva agora mesmo Aqui na coluna drone E toda semana Tem vídeo novo pra vocês E a gente se vê claro No próximo vídeo Tchau 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 Tchau